Fala aí, galera. Terminamos agora o training camp da BTT, aqui em Melbourne, Flórida. Foram quatro dias de puro jiu-jitsu, um pouquinho de praia. E tamo aqui com a galera. Aqui é o Murilo Bustamato, o chefe do chefe, né? Em cardão, o braço direito do Brasil. Edgar, o professor aqui da BTT Melbourne, de braços abertos aqui pra todo mundo. E a Gamonal, o xerife aí dos Estados Unidos. E aí, Gamonal, pode falar um pouco dos instrutores e das afiliadas que vieram? Então, galera, foi o primeiro BTT World Cup que fizemos aqui na Flórida, na academia do professor Edgar, Melbourne. Tivemos a presença do professor Ricardo, o mestre Murilo, Fábio Landa, do Canadá, Leonardo Machado, do BTT Dallas. Tivemos o culto da BTT Charlotte, Gustavo, do BTT Happy Valley, no Oregon. Marcelo Perdomo, Califórnia, Marcelo Salazar, Jacksonville, João Amaral, Boca Raton, Daniel, Gazzoni, Flambostom. Tivemos no total em volta de 30 faixas pretas, dividindo o tatame, aprendendo uns com os outros. E voltando a ser aluno mais uma vez. É uma experiência impressionante. Experiência única aí que tivemos aqui na BTT, com a presença de todos os faixas pretas. Ótima experiência. Espero ver vocês no ano final. Olá, Ricardão. Olá, Ricardão. Gostaria de agradecer a todos que participaram, os alunos muito receptivos. e muito feliz em reencontrar os meus ex-alunos e os amigos da BTT. Fala, Morenal, um pouquinho do que foi, como é que foi o campo e o que é que esperar para o próximo, né? O campo foi um sucesso. Foi feito em um tempo curto. Acho que foi importante a gente fazer. Eu quis fazer de qualquer maneira. A gente pretendia fazer em outro lugar, nas Ilhas Bermudas, mas acabou que, por motivos de preço, que eu pensei, é muito caro para todos. E aí a gente resolveu mudar para fora, que era mais perto, entre as academias aqui. Acabou muito lugar entre as academias para mais próximos de todos, para todos poderem vir. E acabou que foi muito bom. A gente conseguiu reunir em torno de 15 treinadores oficiais da Brasília Top Team, alunos e afiliados que vieram aqui ensinar suas técnicas, dividir conosco seu conhecimento. Então, Jiu-Jitsu é uma jornada de vida que não acaba. Eu tenho 42 anos de Jiu-Jitsu, ano que vem eu pego na faixa coral. E continuo aprendendo. Hoje eu aprendo com os meus alunos e eu divido o que eu sei. E a gente faz um grande estudo de Jiu-Jitsu, procurando realmente melhorar o nível de todos que estão à nossa volta. A galera que veio foi muito receptiva. Eu acho que contribuíram muito para o sucesso do camp. Agradecer a todos os professores que vieram de longe. Diego Gamanal veio do Texas. Salazar, que cedeu a academia dele. Edgar também. Edgar. Edgar. Salazar, Edgar. Grande Edgar, cedeu a academia dele aqui. Salazar veio de Jacksonville. Machado veio do Texas. Fabinho veio do Canadá, Fábio Holanda. Ricardão veio comigo do Brasil. Um tempo que não vinha para os Estados Unidos vir rever os seus alunos. Os alunos deles estão morando aqui. Machado, Gamanal e tantos outros. Faltou o filho, né? Faltou o filho mais novo, Cascão. Cascão, graça de ouro, infelizmente não pôde vir fazer parte desse campo. Nós vamos fazer outro campo em breve, né? Normalmente em torno de abril ou mais do ano que vem. E vamos melhorar o que a gente, né? Possível para realmente satisfazer todos os alunos e eles aprenderem cada vez mais. Nosso objetivo é melhorar a técnica e contribuir realmente ensinando a filosofia do jiu-jitsu e as técnicas do jiu-jitsu, a nossa alunos e todos que quiserem fazer parte do campo. É isso aí, galera. Ano que vem estamos de volta aí. No caminho de volta para casa eu faço mais uns videozinhos. Valeu. Isso.